Música Música Vamos, vamos, vamos Não, não, saci do lado aí Saci do lado aí, do teu lado Saci do teu lado, cara Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Valeu Gustavo Calma, deixa ele dominar Mas faz essa jogada Gustavo Vai dentro pô Aí Ah não Ele não cansa Vai bater o bolinho Pega Gustavo, beleza Não, não Você sabe isso? Ah doi Vai, vai, vai Vai, vai Vai bursa Vai, vai Lá . 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 Que bom, rapaz! Pegou! Tem muito dinheiro aqui, cara. Não, ele jogou certo! Ele jogou certo, pai! Arrumaram, ó! Olha o que vocês arrumaram, ó! Olha o que vocês arrumaram, ó! Passa! Boa, certo! Se ele fizer alguma pedra, eu vou ter que levantar ele. Eu vou apertar a pedra, né? Eu apertei o jogo do Rezinho, né?